É que na gaiola hoje é dia de baile E as novinhas gostam de afrontar a vontade Quando o som toca e começa o combate É bunda que voa, é bunda que bate É bumbum que voa, é bumbum que bate Ó na gaiola a novinha banca Todas elas metem, todas elas transam Ó na gaiola a novinha banca Todas elas metem, todas elas transam Ou vai foder vendo a visão da penha A onda da bala onde a calicita Ou vai foder vendo a visão da penha A onda da bala onde a calicita É que na gaiola hoje é dia de baile E as novinhas gostam de afrontar a vontade Quando o som toca e começa o combate É bunda que voa, é bunda que bate É bumbum que voa, é bumbum que bate Ó na gaiola a novinha banca Todas elas metem, todas elas transam Ó na gaiola a novinha banca Todas elas metem, todas elas transam Ou vai foder vendo a visão da penha A onda da bala onde a calicita Nunca no mundo foi visto isso Moleque que lança mais música nessa porra GL Relíquia, casca-grossa do Youtube Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se 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 Foda-se